Bom dia! Bom dia! Oi, gente! Tudo bem? Graças e paz! Sexta-feira, café com a Lê. É como é bom estar aqui com vocês, gente. Finalzinho de semana. Vocês colocaram em prática, essa semana, os exercícios, o desafio que vocês fizeram, porque, olha, a gente aprendeu bastante coisa essa semana, né? Sobre a mente, sobre a batalha na mente. E deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Então, assim, aprendemos bastante, né? Eu recebi tantos testemunhos, mensagens de mulheres dizendo que, olha, que palavra boa, ai, que bom, eu fico muito feliz. Fico muito feliz que a palavra, ela alcançou você. E Deus é maravilhoso. Então, já quero pedir pra você que tá entrando aqui, alunas do Dona de Casa com Propósito, coloque a casinha do curso pra identificar, né? O emoji da casinha. As meninas que me acompanham aqui todos os dias, compartilha essa live. Não esquece de curtir. Não esquece de curtir. Muitas meninas recebendo o livro, o construtor da minha casa, que está aqui atrás, ele faz parte do cenário. Muitas meninas já começaram a ler, outras estão esperando. E eu tô muito feliz com o resultado. Obrigada, obrigada a cada uma de vocês. Então, assim, gente, me ajuda curtindo, compartilhando essa live pra que novas pessoas entrem aqui, façam parte do Café com a Lê. Tem várias meninas entrando, pessoas novas chegando. É... E eu tô muito feliz. Então, você que está chegando agora, que chegou essa semana aqui, talvez alguém compartilhou o vídeo com você, ou talvez você achou, né? Pesquisou aí e me encontrou nas pesquisas. Ou simplesmente o vídeo apareceu pra você. Você é muito bem-vinda aqui, tá? Continue aqui. Continue fazendo o Devocional. Se não conseguir fazer na hora comigo, faça mais tarde, à noite, quando chegar do trabalho. Eu recebo várias mensagens de mulheres que não conseguem assistir na hora, mas assistem depois. Então, assiste quando chega do trabalho, às vezes à noite, quando termina as coisas. Aí coloca o Vida de a Lê, o Café com a Lê, pra assistir e pra aprender. Então, faça isso. Escute, ouça. Porque todos os dias, você ouvindo, a sua fé será renovada, fortalecida. Por quê? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, tudo que nós ouvimos, que entra, ela começa a transformar o nosso coração, a nossa vida. se você ficar ouvindo coisas que não te acrescentam em nada, por exemplo, ficar vendo vídeos na internet, nas redes sociais, olhando a vida dos outros, vídeos engraçados, ali você tá perdendo tempo, você não tá acrescentando nada na vida, não que não possa ver, claro que pode. Mas se você perde muito tempo olhando essas coisas, comparando a sua vida com a vida da blogueira, porque a vida da blogueira tem tanta coisa, ganha isso, ganha aquilo, e tá mostrando aí pra vocês, pra vocês comprarem, pra vocês ficarem gastando o dinheirinho de vocês. gente, isso não acrescenta nada. Então, alimente-se da palavra. Tá fazendo as coisas? Ouve o vídeo aqui, Café com Alê, ou ouça pregações, ou ouça louvores, porque isso vai fortalecendo a tua vida, a tua fé, e você vai enfrentando as dificuldades, vai aprendendo a lidar com os desafios, vencer essa ansiedade, vencer esse desânimo, levantar, fazer as coisas, porque temos que ter atitudes, nós não podemos só ouvir e ficar quieta, temos que praticar, temos que fazer, não podemos esperar. O Senhor, Ele está sempre disponível a ajudar você, mas Ele quer também ver a sua ação, a sua atitude, pra Ele começar a agir. Porque como que Ele vai trabalhar com uma pessoa que só espera por Ele? Ah, vou ficar aqui deitada, até o dia que o Senhor vir, me levantar daqui. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar pra você e vai dizer assim, ei, levanta, talvez através de uma amiga, talvez através de um vídeo, a pessoa está falando e está dizendo assim, ei, levanta dessa cama, está fazendo o que aí, nesse quarto escuro? Por que que não levantou ainda? Está dormindo ainda, por quê? É hora de acordar? Ei, chegou a hora de acordar, levanta daí, abre essa janela, deixa o ar entrar, vai ver o sol lá fora, vai pegar um pouco de sol, vai ver as belezas que o Criador fez. Olha o que eu fiz pra você, olha esse mundo lindo, e você aí, perdendo seu tempo, deixando a vida passar, nesse quarto escuro, querendo o quê? Está querendo chamar a atenção de quem? Está querendo que eu faça o quê por você? Eu vou fazer muitas coisas, se você soubesse, mas você precisa levantar daí, comer, se alimentar, e começar a andar. Igual ele fez com Elias, Elias era um profeta, olha quem era Elias, se você não leu a história de Elias, vai ler a história de Elias, e Elias teve depressão, e um dia Elias estava fazendo, orando e o fogo do céu descendo, e no outro dia, Elias estava deprimido, querendo morrer, porque ele soube que a Jezebel queria matar ele, ele soube, ela mandou um recado, ele nem encontrou com Jezebel, foi só de ouvir, o medo tomou conta, então talvez você está ouvindo tanta coisa aí, que está te deixando deprimida, você nem viveu aquilo, mas o que você está ouvindo, está te fazendo mal, sabe, está te fazendo se comparar com pessoas, aí você olha para a sua vida e fala, que vida é essa? Ela tem tudo, as pessoas têm tudo, eu não tenho nada, como eu não tenho nada? Então o anjo do Senhor apareceu para Elias, e disse, Elias está fazendo o que aí? Levanta e come, come porque você tem uma jornada pela frente, eu preciso de você, para realizar o que eu tenho que realizar, e ele precisa de você, agora se você não quer, ele vai levantar outra pessoa, você vai continuar aí, então, acorda, acorda, porque viver com Deus, é a melhor coisa que você faz, fazer as coisas para o Senhor, é a melhor decisão que você toma, é fácil? Não é fácil, vai ter vontade de desistir? Vai, vai querer ficar deitada? Vai, fica um dia, outro dia levanta, mas não desiste, não fica aí, querendo ficar eternamente aí, olha quantas coisas você tem que cuidar, olha quantas pessoas, e para de esperar, elogios das pessoas, a atenção das pessoas, só tem um que não decepciona, que é ele, ele está vendo tudo, todos os detalhes, todo o esforço, tudo, 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 ele está vendo, e ele vai te ajudar, e ele está com você, é ele quem dá as recompensas, não é o homem, então não espere, das pessoas, do marido, dos filhos, da irmã, da cunhada, da sogra, sabe, não espere, espere dele, mas faça para ele, quando você faz para ele, ele recompensa, ele recompensa, amém, olha, engrenei aqui, não parava mais, meu Deus do céu, bom, mas hoje, vamos falar, sobre, estamos nessa série, da mente, da batalha da mente, e o tema de hoje, é fortalecendo a mente, com a armadura de Deus, e vamos para o nosso versículo, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13, que diz assim, sejam fortes, no Senhor, e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes, contra as estratégias do diabo, pois nós, não lutamos contra inimigos de carne e sangue, contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos, nas esferas celestiais, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, e firmes, uau, bem isso que eu falei, resistam-se de força, para vocês vencerem o dia mau, porque o dia mau vem, para qualquer um, qualquer pessoa, vem o dia mau, vem o dia mau, você pode ter tudo na vida, mas vai chegar o dia mau, talvez uma doença, talvez um luto, talvez uma falência de uma empresa, problemas financeiros, talvez, ah, o divórcio, o dia mau chega, o dia mau chega, então, a batalha pela nossa mente, é real, e não estamos lutando apenas contra pensamentos negativos, ou emoções perturbadoras, nossa luta é contra forças espirituais, que querem nos afastar de Deus, que querem nos fazer desistir da fé, é por isso que Paulo nos exorta, a vestir toda a armadura de Deus, só assim, estaremos preparadas, para resistir os ataques do inimigo, e permanecer firmes, na verdade, permanecer firmes, na verdade, na justiça, e na fé, só assim, estaremos preparadas, cada peça da armadura de Deus, tem um propósito específico, e nos ajuda a proteger nossa mente e coração, dos ataques espirituais, e aí eu coloquei algumas, as armaduras aqui, eu anotei algumas coisas, pega papel e caneta, para vocês anotarem, não esqueça de pegar o seu caderno, para anotar, é a sua caneta, o cinturão, ele sustenta, todas as outras partes da armadura, a verdade de Deus, deve sustentar a nossa vida, quando conhecemos, e vivemos a verdade da palavra, podemos discernir, as mentiras do inimigo, e não cair em suas ciladas, quando a gente, quando a gente está mergulhada, na palavra, quando a gente tem essa verdade, conhecemos a verdade, não tem aquela passagem em João, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois é, você conhece a verdade, você conhece a verdade, que é a palavra, a palavra de Deus é a verdade, você não vai acreditar nas mentiras, então as armadilhas, os ataques, eles vêm, mas você vai saber lidar, você vai sair dali, você não vai ouvir, aquelas vozes mentirosas, que vai dizer para você, olha aí, Deus não te ama, ah, você está sozinha, esquece, porque você não vai conseguir, sair dessa situação, acabou, acabou, você vai dizer, não acabou nada, porque eu posso tudo, naquele que me fortalece, o Senhor é a verdade, o Senhor não mente, Ele me ama, Ele pagou um alto preço por mim, você não vai, cair nas ciladas de Satanás, porque Ele vem com a sacola dEle, cheia de coisas, só jogando em você, ah, agora eu vou usar isso aqui, ah, isso aqui não funcionou, agora eu vou usar isso, e não tem fim, Ele tira várias coisas, a sacola dEle é grande, então você precisa estar vivendo a verdade, e você vai discernir as mentiras do inimigo, você não vai cair, então a coraça da justiça, segundo ponto aqui, segunda armadura, coraça da justiça, a justiça de Cristo é nossa proteção, Ele nos protege, a coraça protege o coração, o centro das nossas emoções e desejos, vai anotando aí, precisamos nos lembrar constantemente, que somos justificadas por Cristo, calçados do Evangelho da Paz, os calçados nos dão firmeza e prontidão, para caminhar na paz, caminhar em paz, independentemente das circunstâncias, quando nossa mente está afirmada, na paz de Deus, somos capazes de enfrentar qualquer desafio, sem sermos abaladas, escudo da fé, anota aí, o escudo é usado para proteger, contra os dardos inflamados do maligno, como dúvidas, medos e mentiras, são esses dardos que Ele joga, a palavra de Deus diz, são dardos inflamados, ou seja, Ele penetra, Ele machuca, inflama a alma, por isso que tantas pessoas estão doentes, emocionalmente, porque Ele sabe, Ele sabe quem que Ele vai pegar de jeito, e às vezes vem aquela seta, aquele dardo inflamado, que entra, penetra na alma daquela pessoa, aquela pessoa fica machucada, aquela pessoa fica amargurada, fica com medo, desesperado, o que que vai acontecer, e agora, o que que vai acontecer comigo, ai, se descobrirem isso, eu pequei, eu caí em tentação, e agora, e fica desesperado, e o medo é tanto, que tem gente que até, né, faz algo pior com a sua própria vida, por causa do medo, da decepção, são dardos inflamados do maligno, a dúvida, não deixe a dúvida entrar em você, medo, não deixe o medo paralisar você, nós temos que ter medo sim, mas em certas ocasiões, medo de pecar, medo de falar mal dos outros, medo de andar com pessoas, que sabemos que Deus não se agrada, medo de nos relacionar, com aquela pessoa, que sabemos que Deus não quer, medo de dar, ouvidos a fofocas, medo de falar mal dos outros, medo de andar sozinha à noite, no escuro, o medo ele te protege também, né, é como, é, nós precisamos do medo, para sobreviver, né, a gente correr do mal, correr do, 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 do animal feroz, o medo ele te dá essa coragem, para você correr, né, o medo e a coragem, porque você, você está com medo, você foge, você se protege, você sobrevive, mas tem medo, que ele vem para te parar, parar de você fazer a obra do Senhor, então a fé nos protege, nos ajuda a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias, parecem contrárias, capacete da salvação, o capacete protege a cabeça, o centro de nossos pensamentos, a salvação nos lembra de quem somos em Cristo, e da vitória que ele já conquistou para nós, é um lembrete constante de que pertencemos a Deus, e que ele nos guarda, protege os nossos pensamentos, o capacete da salvação, temos que proteger a nossa mente, renovar a nossa mente diariamente, com a palavra de Deus, temos que saber quem somos em Cristo, e o que ele já fez por nós, ele já conquistou para nós a vitória, vitória é nossa, por ele, pelo sofrimento dele, por tudo que ele fez, a única arma ofensiva da armadura, é a espada, é a palavra de Deus, ela deve estar afiada, e pronta em nossa mente e coração, olha que interessante, devemos usá-la para combater os ataques do inimigo, declarando as verdades das escrituras, em todas as situações, está aqui, a espada, a espada, ela deve estar afiada, e pronta em nossa mente e coração, para combater os ataques do inimigo, então nós temos que declarar, nós temos que ter a palavra, ler, meditar, ter essa palavra cravada aqui dentro, dentro de nós, porque sem a palavra, nós não vamos conseguir, nós não vamos combater o mal, e o sétimo ponto aqui, a oração, embora não seja mencionada, como uma peça, de armadura, da armadura, porque a oração, ela não está ali na armadura, nas peças da armadura, mas eu coloquei a oração aqui, por quê? Porque Paulo nos lembra, da importância da oração, em todos os momentos, ela é o elo, que conecta, todas as peças da armadura, e nos mantém, em constante comunicação com Deus, então vestir a armadura de Deus, não é um ritual, que fazemos uma vez e esquecemos, é um processo diário, de fortalecimento na palavra, na oração, e na fé, é estar consciente, de que estamos, em uma batalha espiritual, e de que nossa proteção, e força, vem do Senhor, olha, que palavra, viu? Não sei se está falando com você, mas está falando comigo, eu anotei aqui, uma aplicação prática, para a gente terminar, a nossa semana, preparada, então, uma aplicação prática, eu coloquei aqui, primeiro, ore sobre cada peça, da armadura, todos os dias, ao acordar, peça a Deus, para te ajudar, a vestir a cada parte, da armadura, agradeça, agradeça pela verdade, justiça, fé, salvação, paz, e pelo poder da palavra, segundo ponto, memorize Efésios 6, versículo 10 ao 18, se familiarize com o texto, e medite nele, visualize-se vestindo cada peça, e protegendo sua mente, e coração, contra os ataques, do maligno, terceiro ponto, seja intencional, na palavra, e na oração, leia a Bíblia, diariamente, e use a palavra, como sua espada, ore com frequência, pedindo discernimento, e força, para resistir ao inimigo, peça, peça discernimento, peça, porque o Senhor, irá te dar, Deus dá, quem pede, Deus dá, se você está pedindo, entendimento, pedindo sabedoria, ao Senhor, Ele não vai recusar, em te dar, Ele vai te dar, quarto ponto, identifique os ataques, reconheça os momentos, em que sua mente, é atacada, por pensamentos, de medo, dúvida, ou desânimo, lembre-se, de que você tem, a armadura de Deus, e declare, versículos, que combatem, esses pensamentos, desafio do dia, hoje, escolha o momento, para orar, e vestir, cada peça, da armadura de Deus, faça isso, visualize-se, colocando, cada parte, e declare, a proteção, de Deus, sobre sua mente, e coração, faça isso, todos os dias, faz um teste, e perceba, diferença, na sua confiança, e força espiritual, o Senhor, quer nos ajudar, nessa jornada, Ele sabe, que não é fácil, Ele sabe, que são muitos ataques, nós precisamos, da proteção dele, da ajuda dele, precisamos, blindar, nossa mente, nosso coração, né, guardar, pedir a Deus, para guardar, eu peço a Ele, todos os dias, guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos, a minha mente, blinda a minha mente, para que nada entre, sabe, para que os pensamentos, venham aqui, mas não entrem, não faça morada aqui, para Ele me ajudar, e isso, é um exercício diário, nós temos que pedir, todos os dias, não esqueça de pedir, isso nas suas orações, eu estava respondendo, algumas mensagens, e eu fiquei muito feliz, que, ontem, eu, recebi, eu estava respondendo, as meninas, né, que mandam, às vezes, mensagens para mim, e aí, eu reservo, para um determinado tempo, responder, e aí, eu consegui parar, para responder, e teve uma, é, umas mulheres, que falaram assim, que estavam muito felizes, com as lives, que não era para eu parar, porque Deus fala, e como está sendo renovador, que a palavra dessa semana, foi maravilhosa, eu só tenho que agradecer, porque, a palavra de Deus, ela tem endereço, e ela está impactando, as vidas de muitas mulheres, e eu fico muito feliz, e eu quero contar para vocês, sobre a próxima série, já para vocês se prepararem, eu, no meio da, da semana, enquanto eu estava fazendo, a live do, da, batalha na mente, o Senhor colocou, um desejo no meu coração, para eu falar, do Espírito Santo, que faz tempo, que eu não falo dele, né, de ter esse, essa intimidade com ele, de ouvir a voz dele, porque muitas mulheres, não sabem, como ouvir, ou se ouve, não sabe, se é, se não é, e eu comentei, do episódio que aconteceu, na imersão, da dinâmica da mesa, que, o Espírito Santo, escolheu alguém, para sentar ali na mesa, e, a pessoa que ele escolheu, foi a Kaila, colocava, um lugar, para ele na mesa, enfim, essa pessoa, mandou uma mensagem, para mim, chorando, mas chorando mesmo, e eu me emocionei muito, porque, falei, meu Deus, o Senhor, já tinha colocado, esse desejo, no meio da semana, e ontem, eu recebi, essa mensagem dela, não é que eu recebi, eu só consegui, ouvir a mensagem dela, ontem, porque o Sérgio, recebeu, mas o Sérgio, colocou, numa pastinha, para eu poder receber depois, para eu poder ler depois, porque eu não consigo, na hora que ele está ali, às vezes ele recebe, e eu não consigo, porque eu estou fazendo as coisas, eu estou trabalhando, então não dá, e então, quando eu ouvi, eu ouvi ontem, eu respondi para ela, e falei, que a próxima semana, nós vamos falar, sobre o Espírito Santo, vai ser uma série, de cinco episódios, falando dele, como ouvir a voz, do Espírito Santo, esse será o título da série, como ouvir a voz, do Espírito Santo, e aí, nós vamos, falar ali, durante a semana, eu já escrevi, alguns episódios, que o Senhor me deu, então, eu já, já, já fiz, acho que três, no começo da semana, no meio da semana, ali, acho que por volta de terça-feira, quarta-feira, eu escrevi, esses três episódios, falta escrever mais dois, que eu vou parar, para fazer isso, nesse final de semana, e, eu, senti esse desejo, de falar dele, faz muito tempo, que eu não falo, né, dele, no livro, tem um, um capítulo inteiro, dele, falando dele, que foi, um, uma experiência, que eu tive, durante o jejum, e eu conto, no livro, no capítulo oito, é dedicado a ele, minha jornada, inspiradora, com meu amigo, expressão, olha só, que lindo, gente, tem até o desenho aqui, olha, eu, e ele, esse desenho aqui, fui eu que, que, escolhi, porque representa, a nossa jornada, ai, eu também, tenho vontade de chorar, olha que lindo, gente, a nossa jornada, e ele, sempre do meu lado, e, então vamos falar dele, para você, que não consegue, ouvir a voz dele, você vai ouvir, se você colocar em prática, igual nós fizemos, essa semana, você vai colocar em prática, e, eu acredito, que ele vai falar, muito com você, através das lives, depois, no seu momento, de silêncio, no seu momento, devocional, quando você, menos esperar, ele vai estar falando, com você, você vai entender, que é ele, porque agora, você já aprendeu, olha como Deus, é maravilhoso, essa semana, ele ensinou, como devemos, blindar nossos pensamentos, trocar nossos pensamentos, porque somos atacadas, o tempo inteiro, com pensamentos ruins, pensamentos negativos, e ele fez o que, nós temos que renovar, os nossos pensamentos, tirar esses pensamentos ruins, e substituí-los, por pensamentos de paz, positivos, da palavra, da verdade, então, ele já nos ensinou, como fazer, daqui para frente, você sabendo lidar, com seus pensamentos, trocando seus pensamentos ruins, por pensamentos bons, e buscando a palavra, buscando a verdade, intimidade com ele, ele vai começar, a falar com você, e você vai entender, que é ele, você vai reconhecer, você não vai mais, cair nas mentiras, do diabo, porque você vai começar a ouvir ele, ele vai falar nos seus pensamentos, e quando ele fala, é diferente, é diferente, e cada vez que você se aprofunda, cada vez que você mergulha, você começa a ter mais experiências, se você ficar no raso, você vai ter uma experiência, outra assim, sabe, pequena, aí se você começa a andar profundo, você está no mar, você fica ali no raso, as águas estão batendo no teu pé, no rio, por exemplo, você chega na beiradinha do rio, as águas estão ali no teu tornozelo, aí você tem uma experiência ali, né, algo pequeno, aí você começa a ir mais fundo, começa a ir mais fundo, cada vez que você mergulha, mergulha, as experiências, são maiores, sabe, são coisas assim, extraordinárias, que para outras pessoas, pode parecer loucura, mas para você não, então é muito bom, e nós vamos falar disso, então não perca a série da próxima semana, como ouvir a voz do Espírito Santo, e eu já quero agradecer você por essa semana, por essa série, então feche seus olhos e agradeça a Deus, e vamos praticar tudo isso que Ele nos ensinou, amém? Vamos orar? querido Deus, obrigada por mais um dia, obrigada Senhor Jesus por esse devocional, nos ajuda a compreender, queremos vestir as armaduras de Deus, queremos estar protegidas, blindadas, para podermos enfrentar os dias maus, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa por tentar, e muitas vezes não conseguimos, fazer aquilo que o Senhor quer, mas nós estamos tentando, nós estamos querendo, então nos ajuda Pai, em cada dia, eu te agradeço por essa semana abençoada, obrigada por cada palavra aqui, obrigada por cada vida aqui, abençoa as suas filhas, dê discernimento, compreensão da palavra, fale com elas Senhor, te agradeço em nome de Jesus, amém. Então é isso, nos veremos na próxima semana, segunda-feira às 8 da manhã aqui, Café com a Lei, então não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui, se você chegou agora, não esquece, se você quiser comprar o livro, tem o link aqui na descrição, se você quiser fazer parte do curso, tem o link aqui na descrição, venha fazer parte do curso, que eu estou preparando as aulas, já gravei o próximo módulo, para colocar no curso, e quem comprar agora tem o preço atual, depois já vai pagar um outro valor, então aproveita, porque depois você vai receber sem custo algum, tá bom? É isso, um beijo para vocês, um ótimo final de semana, curte o final de semana, aproveita, desfruta da vida, sai desse desânimo, levanta dessa cama, e vai aproveitar o seu final de semana com a sua família, aproveita, porque são bênçãos de Deus para você, tá bom? beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.